Música Isto é assim O ano passado os meus mãos te escalei mandar um ano inteiro Onde anda, onde anda, onde anda essa mulher Me diz onde anda Então eu decidi Decidi ligar-lhes e acabar Acabar com essa incógnita na vida E apresentei-lhes quem? Vocês sabem dizer quem é que eu lhes apresentei ou não? Não, quem, quem, quem? Como é que ela se chama? Estou assim Maria Joana Maria Joana Apanha o primeiro ao tocar Apanha o primeiro ao tocar Apanha o primeiro ao tocar A banda são eles Maria Joana Maria Joana Apanha o primeiro ao tocar Vem ficar para sempre do meu lado Viramos esta noite ou não? Virou Eu vim do norte direto a Lisboa Atrás de um sonho que eu nem sei se voa Tanto quanto nós voávamos A França sim é que a gente é picante Isso faz-me lembrar os instantes Em que tu mordias os meus lábios Não sei se vou aguentar O tempo que eu vou quer ficar Porque não estás Porque não estás As lágrimas vão se dar Mas a saudade vai continuar No meu peito No meu peito a chamar Maria Joana Maria Joana Apanha o primeiro ao tocar Vem ficar para sempre do meu lado Maria Joana Maria Joana Apanha o primeiro ao tocar Vem ficar para sempre do meu lado Minha mãe nunca me viu partir Mas todo o filho de nada Saudade Saudade Mamã cuida dela por mim Diz-me por que não estás aqui Maria sempre fico à toa Saudade Saudade Maria eu quero te ver Não sei se vou aguentar O tempo que eu vou quer ficar Porque a saudade afeta o meu peito No meu peito E as lágrimas vão secar Mas a saudade vai continuar O que é maior? No meu peito a chamar Maria Joana Maria Joana Apanha o primeiro ao tocar Vem ficar para sempre do meu lado Maria Joana Maria Joana Apanha o primeiro ao tocar Vem ficar para sempre do meu lado Maria Maria Maria, 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 Maria Maria, 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 Maria Maria, 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 Maria Música Maria, Maria, Maria Maria, Maria Maria, Maria Ai, 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 ai Maria, Maria, Maria Maria, Maria Maria, Maria Maria, Maria Maria, Maria Que imagem linda, Maria É seis baixas Maria Joana, Maria Joana Apanha o primeiro ao tocado Vem ficar pra sempre do meu lado Maria Joana, Maria Joana Apanha o primeiro ao tocado Vem ficar pra sempre do meu lado Maria, Maria, Maria 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 Muito obrigado! Pará a cura do meu lado Maria, Maria, Maria Maria, Maria, Maria Paraguai! Paraguai!